Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, e muito bem-vindo também à minha página aqui no Facebook. Meus queridos, eu quero compartilhar com você aqui agora, com você, meu irmão, minha irmã, cortes da oração dessa campanha que nós estamos realizando, que é Saindo do Vale de Ossos Secos. O primeiro link aqui nas descrições, você vai encontrar os vídeos na íntegra, tá? Inteiros. Vai estar escrito assim, ó, playlist dessa campanha, entre parênteses, Saindo do Vale de Ossos Secos. Tem um link do YouTube na frente, é só você clicar, que você encontra os vídeos inteiros. Os cortes, qual seja a área, vai estar escrito aí, ó, cortes pra vida amorosa, financeira, saúde, família e espiritual. Aí vai ter os links. É só você clicar qual que você quer. Pronto, clicou, vai encontrar os que já... Já foram postados e, dependendo do dia, você encontra todos dessa campanha. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e selecionar aí que você quer receber todas as notificações. Tá bom? Não se esqueça também agora de marcar o seu joinha, o seu gostei, deixar o like nesse vídeo e compartilhar, seja os cortes ou seja a oração inteira. Fique à vontade. Agora você vai conferir o corte, orando pela família e pela vida espiritual. Vamos lá? Senhor, entramos dentro dessa dimensão espiritual, chamado vale de ossos secos, para profetizar que na nossa casa, na nossa família, haverá um reboliço. E um reboliço de libertação, de transformação de vidas, um reboliço de salvação, família sendo salva, resgatada das mãos do diabo, do maligno, sendo transportados das trevas para a maravilhosa luz, saindo dessa dimensão de vale de ossos secos, morte espiritual, pecados, iniquidades e maldições. E indo para um nível de luz, revelação, fome e sede de Deus, compromisso com Deus, salvação em todos os níveis. Senhor, nós estamos profetizando agora que nós e as nossas casas, as nossas famílias serviremos ao Senhor. Você pode repetir, diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, nós nos apoderamos dessa palavra, desse texto, dessa passagem, e declaramos que isso é uma realidade a partir de hoje na nossa família. Declaramos que haverá um alinhamento tão poderoso que vai tirar a gente das drogas. Eu estou falando de familiares que estão presos, dependentes do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do êxer, do narguilê, do alcoolismo, saindo dessas trevas, desse vale, e indo para a luz, a libertação, a liberdade. Pessoas que estão presas em pecados sexuais, tomando nojo da prática sexual pecaminosa, e indo ao caminho da santidade e da luz. Pessoas que estão derrotadas na vida amorosa, fracassadas financeiramente, talvez no meio da família, há históricos de repetições, de iniquidades, de maldições, de acontecimentos negativos que aconteceram com os antepassados, e hoje está se reproduzindo. E eu falo em todos os sentidos, casamentos que não deram certo, as mesmas doenças que hoje estão agora, a ciência já diz isso, a predisposição genética, doenças dos antepassados se repetindo agora, fatores financeiros, familiares, ou seja, ações de demônios geracionais, toda essa força diabólica e maligna, idolatria, feitiçaria, encantamentos, em nome do Senhor Jesus, que todo esse mal seja quebrado, destruído da nossa família. Senhor, eu digo mais, profetizo mais, declaro mais, que venha a Tua glória, que venha a manifestação do Teu poder, sobre a vida espiritual, que essa pessoa saia deste cativeiro, saia deste vale de ossos, na vida espiritual. Pecados, iniquidade, frieza, comodismo, pessoa passiva, preguiçosa, ah, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo entender, não tenho força, estou em pecados, desenvolvendo pecados, que me distanciam da presença de Deus, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo experimentar a presença dEle, toda essa força demoníaca, satânica, que gera um bloqueio para você, não romper na sua vida espiritual, não romper no seu ministério, não viver o melhor de Deus, nós quebramos essa força demoníaca, e declaramos que você saia, dessa influência maligna, recebe. Abençoe nosso ministério, torne-se um apoiador no Facebook, clique no link desta postagem, preencha com os dados do seu cartão, e depois confirme, e pronto. Seja um mantenedor desse ministério, deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias, ou através do PIX, PIX Bradesco, 62-984-93-3100, é celular, PIX Banco do Brasil, pastoreliseulustosa2, pastoreliseulustosa2, arroba gmail.com, PIX Caixa Econômica Federal, pastoreliseulustosa, arroba gmail.com, ou através das contas bancárias, Banco Bradesco, agência 3756, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4, Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome do Eliseu Lustosa, da Silva, conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5, conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, e se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa, arroba gmail.com, e se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Ester Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562-984-93-3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.